Duas sessões ordinárias foram realizadas nessa terça-feira, 13 de setembro, seguindo a decisão dos parlamentares na última sessão de antecipar as sessões de quinta-feira para as terças-feiras até o fim das eleições de 2022. A primeira sessão ordinária, seguindo a agenda habitual, teve oito processos na ordem do dia, dois deles foram aprovados e os outros seis retirados de pauta. A segunda sessão teve uma pauta contendo três processos, onde todos foram aprovados. Dois desses projetos foram aprovados em primeira votação, dentre eles o projeto de lei que institui a campanha de conscientização do câncer do colo retal e sobre a importância da colonoscopia para sua prevenção e diagnóstico precoce no município de Cuiabá, do vereador doutor Luiz Fernando do Republicanos. Hoje tivemos duas sessões realizadas aqui nesse plenário da Casa Cuiabana. Nós apresentamos dois projetos de leis, um deles nós retiramos de pauta até para adequações, mas o que foi aprovado em primeira votação foi o projeto onde nós instituímos a importância da prevenção do câncer colo retal, tomando em conta que é um câncer muito mais comum do que imaginamos. Em escala, na forma de quantidade, quantitativa, ele está em terceiro lugar entre os mais comuns. E não só instituir a prevenção, mas o diagnóstico através da colonoscopia, que é um exame realizado de forma invasiva, mas que pode, nesse próprio exame, ser feito também. Além do diagnóstico ser realizado o tratamento. Quando a lesão é pequena, até porque, na grande maioria desses cânceres, ele começa com pólipo, com uma lesãozinha pequena, com uma diverticulite. E quando é diagnosticado através desse exame, é possível também, não só tomar a biópsia, mas como fazer a resecção desse câncer. Então, é mais um projeto de lei onde a gente quer, além de ser uma lei aprovada dentro do município de Cuiabá, mas que ela possa ser também realizada, executada, dentro do município. Porque a dificuldade que nós encontramos, eu como médico, há mais de 20 anos, e agora como parlamentar, é onde esses pacientes que precisam, às vezes de uma endoscopia ou de uma colonoscopia, passam anos, às vezes meses, aguardando a realização desse exame. E isso não é justo, porque muitas das vezes, quando há esse tipo de diagnóstico de câncer, se o paciente espera um ano, dois anos por um exame, muitas das vezes essa patologia avança e já não é possível. Uma cirurgia reparativa, pequena, muitas das vezes tem a necessidade até de usar uma bolsa de colostomia, ou fazer químio, ou fazer radioterapia. Então, a prevenção, prevenir, sempre será melhor que remediar. E esse é mais um projeto de lei que a senhora apresenta na área da saúde, dando visibilidade a algumas doenças, né? Que talvez não sejam muito conhecidas, nem muito prevenidas pela população. Exatamente. Claro que a intenção nossa é um projeto apresentado com a intenção de prevenção, de divulgação informativa, mas também o mais importante é que o poder público, a Secretaria Municipal de Cuiabá, tome em conta essa doença e ofereça à população esse exame que é tão importante, mas muito importante, que é a colonoscopia. Legenda Adriana Zanotto